Logo, Jadson fez um ótimo cruzamento e Edu Dracena abriu o placar. Cabeçada perfeita do zagueiro do Corinthians, reveja. E o Jadson, mais uma vez, sendo decisivo, dando passes para os gols. Logo depois, arrancada de Malcom pela esquerda, o cruzamento na cabeça de Wagner Love, que jogou para fora. Bola quicou na frente do atacante do Corinthians, passou perto. A pressão corintiana continuou, o zagueiro Felipe Macedo escorregou na frente de Wagner Love. O camisa 9 não foi egoísta e deixou o Malcom na boa para fazer 2x0. Estava atento o Wagner Love para aproveitar a falha da defesa e aí deixou o Malcom em ótima condição para marcar. Você acompanhando aqui no Sport TV News, Corinthians e Goiás, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Passa de Renato Augusto para Jadson. Renan faz a defesa, a bola sobra para Wagner Love, que mandou para fora. O dia não era do Love. Ele fez o gol depois do cruzamento de Renato Augusto, mas o árbitro anulou o impedimento do camisa 9. Um lance difícil, mas acertou o bandeira. Aos 42 da segunda etapa, Jadson rolou para Rodriguinho encher o pé. Mais um passe decisivo do Jadson, final 3x0 para o Corinthians. Foi a 13ª vitória corintiana em 15 partidas na Arena em Itaquera. Belíssimo gol do Rodriguinho que você acompanha por outro ângulo. Vamos às entrevistas. Primeiro é pensar jogo a jogo, senão a expectativa fica muito grande. Senão você te absorve do lado emocional, ele te consome. Quando os jogos são assim, um sai na frente e joga antes. A gente entrou com a pressão do resultado. É inevitável, não adianta dizer que não. Não adianta dizer que não. Eu não assisti o jogo do Atlético, mas eu ficava... Eu digo, pô, quero ver o resultado disso aí. Ficava cuidando se dava foguete, se dava... É inevitável, mas se não ganha, eu ia responder 28 perguntas e mais umas 32, por que não botou Elias? Isso eu tinha poupado ele. Só que o Corinthians não é o Tito. O Tito não tem o poder para fazer as coisas. O Tito não tem. O técnico tem uma hierarquia, que ele está abaixo do Eduardo, que ele está abaixo do Edu, que ele está abaixo do Alessandro, que ele está abaixo do Andrés, que ele está abaixo do presidente. Ele não faz o que ele quer.